Tem que ser aberto sim a CPI da Braskem Gente, vocês não tem noção Do que acontece Nos bastidores políticos daqui desse estado Vocês não tem noção Do que acontece nos bastidores políticos Aqui desse estado Ah da Silva, por que tu não fala? Porque eu tenho duas fias pra dar de comer Só isso Mas se tivesse imunidade, né? Se da Silva tivesse um foro Privilegiado Não deixa eu chegar não Deixa eu dar Não deixa eu dar Não deixa eu dar